Oi, gente! Voltei, voltei. Eu nem acredito que eu estou gravando vídeo para o meu canal, que eu estou aqui de novo. Vocês não devem estar entendendo nada, né, quem não me acompanha no Instagram, mas... Gente, o meu canal foi hackeado. Desde domingo, eu sei que estão tentando entrar na minha conta do Google. Eu recebi a informação, eu já pedi para redefinir a senha. E, enfim, pediram para me aguardar 48 horas. Então, eu estava confiante de que dentro de 48 horas eu iria receber o link para redefinir a minha senha, né. Mas, ao invés disso, eu tive realmente o canal hackeado no dia 22 de fevereiro. Eu fiquei muito triste, eu só soube chorar na hora que eu vi aquilo ali. Eu entrei em desespero, porque passou um filme pela minha cabeça. Passou um filme de todos esses anos que eu tenho me dedicado ao canal. No começo, eu postava vídeo e, às vezes, eu parava, voltava, postava. Mas tem uns três anos que eu peguei firme mesmo, sabe, que eu posto vídeo toda semana. Então, é muito puxado, gente, também. Parece fácil aí, mas não é. Porque a vida real é corrida e acontece inúmeras coisas, como vocês mesmos sabem do que está acontecendo aqui por trás. Eu preciso tirar ânimo, força, para continuar gravando conteúdo aqui para vocês. Porque eu amo fazer isso e também porque aqui é uma fonte de renda. Se tornou minha fonte de renda também, sabe. Eu sempre quis isso, eu sempre quis fazer isso porque eu amava, mas também queria ter um retorno, né, gente. Porque se dedicar, a gente se dedica, mas também quer ter um retorno. Receber também o carinho das pessoas e, graças a Deus, eu construí uma rede aqui de apoio muito grande. Que eu, sério, eu fico ainda chocada quando eu passo por algumas situações. E eu recebo tanto apoio, carinho e mensagens lindas de vocês. Porque parece que nem é real, às vezes, sabe. Então eu fiquei muito triste, eu fiquei agoniada querendo vir aqui avisar vocês. Mas não tinha como eu entrar aqui. E quando eu vi que meu canal foi hackeado, estava aparecendo um nome aí estranho. E eles postaram os vídeos aqui de criptomoeda. Não sei para vocês até agora como foi que hackearam. Eu não lembro de ter ficado assim em um link. Eu recebi uma proposta de parceria estranha, mas foi em outro e-mail. Não é no e-mail que está vinculado com esse canal, que foi hackeado. Então eu não entendo, gente, assim, o que aconteceu, sabe. Muita gente não consegue recuperar a conta. Muita gente também leva até meses para conseguir. Eu consegui em três dias, gente. E eu não fiz, assim, nada demais. Eu só pedi ajuda para quem poderia me ajudar, que era o YouTube. Eu acho que de todos os lugares do mundo que eu poderia procurar, o YouTube seria o lugar ideal, né. Porque é aqui que eu gravo vídeo. Então eles sabem do meu compromisso. Eu entrei em contato com eles aqui pela comunidade do YouTube mesmo. Aí preenchi um formulário que eles me mandaram. Na verdade eu comecei pelo Twitter, né. Eu entrei no Twitter, meu irmão viu um vídeo que o rapaz falou que era legal ir para o Twitter. Postar lá e marcar o Tim e o YouTube, que é uma equipe do YouTube, para eles notarem, né. E aí rapidamente, gente, eles me notaram, fizeram algumas perguntas, mandei lá as informações e depois no dia seguinte eles me mandaram o formulário. Aí também entrei em contato com a comunidade do YouTube, então eu fiquei falando entre os dois, sabe. Aí depois apareceu um agente do YouTube, a Angélica. Eu sei que não vai assistir esse vídeo, gente, mas sério, estou muito grata a essa mulher e toda a equipe do YouTube. E ela me retornava, assim, muito rápida também. E hoje pela manhã, dia 25 de fevereiro, eu recebi um e-mail falando que eu já poderia entrar na minha conta, que tinha sido recuperada, que eu poderia mudar o nome dela, mudar a foto. Me deram as orientações aí para tentar voltar com o layout, né, do meu canal, de como era antes de ter sido hackeado. Eu tenho uma conta aqui secundária, que até teve pessoas que encontraram essa conta, não sei como, porque está como de Malta reserva. E aí lá eu deixei uma mensagem, porque não tinha como me comunicar com quem não me seguia no Instagram. Só quem sabia era quem está por lá. Então realmente eu coloquei assim na bio e eu acho que algumas pessoas conseguiram ler. Se você foi uma dessas pessoas, deixa aqui no comentário que eu quero saber, porque você, minha filha, é uma verdadeira espião, uma verdadeira 007, por ter me achado. Porque nem eu, quando eu digitava lá de Malta, me encontrava essa segunda conta. Enfim, gente, eu estou muito grata a Deus, muito feliz, eu orei muito. Minha família também, meu esposo também. Eu tive o apoio de todos eles, minhas amigas, enfim, gente, sou grata por todo mundo, por vocês que são minhas seguidoras. E apoiavam dizendo que se não fosse possível recuperar, que eu recomeçasse com outro canal, que iriam me seguir também. Seria difícil, gente, eu sei que seria, sabe, eu não queria recomeçar. Se esse fosse o único jeito, eu iria tirar força de onde eu não tinha pra começar de novo. Mas aqui no canal tem registro de tantas fases especiais da minha vida, sabe, de quando eu era solteira, de quando eu morava aqui nessa casa sem ser casada, da fase que eu estava noiva, fase que eu casei, a fase que eu viajei pra fora na minha loja de mel. Gente, o meu emagrecimento, tudo, a fase boa, a fase triste da minha vida, da fase difícil, que eu tô passando também um pouco agora. E também vai aparecer aí uma outra fase que eu tô muito ansiosa pra contar pra vocês. Quem me segue no Instagram já tá sabendo. Então você, bonita, depois dessa também, espero que você tenha aprendido a lição. Me siga lá no Instagram pra gente não ficar sem meio de se comunicar, sabe, caso algo aconteça. Porque é muito triste, gente, pra mim também, não poder falar com vocês. Porque eu sei que muita gente também não tem nem conta no Instagram. Mas qualquer coisa, dá uma criadinha lá de uma conta e me segue mesmo assim, tá bom? Porque eu vou ficar muito feliz. E graças a Deus que esse seja um novo recomeço e que venha muitas, muitas outras pessoas pra cá. Eu nem acredito que eu tô falando no meu canal, no meu canal, gente. Infelizmente, muitas pessoas são ruins mesmo. Tem pessoas que desejam o pior pra gente. Eu tenho consciência disso. Nem todo mundo que me assiste aqui tá feliz por mim. Nem todo mundo que me assiste aqui quer me ver crescer, sabe? Mas eu sei que a grande maioria sim. E eu sinto isso. E esse sentimento é recíproco, gente. Foram dias angustiantes, porque perder isso daqui é me deixar um pouco sem rumo, sabe? Do que fazer. Porque, como vocês sabem, eu estou planejando trabalhar apenas com o YouTube e com outro projeto que eu ainda não comentei com vocês aqui, né? Qual é? E eu decidi voltar logo com esse primeiro vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu pra vocês que não sabiam, né, disso. E que também ficaram me procurando e não achavam o meu canal. Eu decidi fazer isso pra tirar as dúvidas e pra depois voltar com a nossa rotina normal de vídeos, tá bom? Então, segunda-feira tem vídeo novo, quarta também. E quem sabe não libere mais, né? Vamos ver. Se esse vídeo chegou até você, que também tem um canal e foi hackeada, respira fundo, não surta. Eu sei que é difícil, mas procure ajuda do YouTube. É o melhor lugar pra você ter ajuda. Se você não conseguir através disso, aí pode entrar com uma ação, procurar outros meios, sabe? Um beijo, tá? Obrigada por sentirem a minha falta. Voltei aqui pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!